Queridos, você tem promessa de Deus na sua vida? Se você tem promessa de Deus na sua vida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero ver, tá bom? Hoje nosso Deus quer renovar as promessas que ele tem na sua vida. Pois é, Abraão tinha uma promessa de Deus, uma grande promessa de Deus, que ele iria ser pai de nações. Isso Deus fez essa promessa no capítulo de número 12, no livro de Gênesis, só que no capítulo de número 15 a promessa não havia se cumprido ainda. Não sei quantos anos já havia se passado, mas eu vejo ali Abraão já não tão confiante. Abraão triste, achando que o seu herdeiro seria o filho do seu servo. Mas Deus, ele pega nas mãos de Abraão, leva ele lá pra fora e fala assim, olha, você pode contar as estrelas do céu, você pode contar as areias do mar, assim será a sua nação. O seu herdeiro sairá de ti, é da sua semente. Deus, ele renova as promessas que ele tinha na vida de Abraão. E Deus, ele quer renovar suas promessas. Eu vejo você triste, eu vejo você pensativo, achando que as coisas não vão acontecer. Deus, ele mandou eu vir aqui dizer pra você, vai acontecer sim, porque quem está com você é o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra. Pra ele não há nada impossível. Amém? Então apenas creia em nome de Jesus.